Chegou o momento né filhos, tio Guedinha Máximo de revelar a vocês qual será a minha nova parceira das pistas de jornada nesses anos que vão seguir pela frente aí, tá certo? Então dá uma olhada, eu vou deixar algumas imagens, é óbvio você já vai saber porque de repente a thumb e-mail aí que ficou rodando você já sabe mas agora você pelo menos tem certeza disso Parabéns aí sim, aí sim, aí sim E aí, irmão? Tudo bom? Tudo bom? Vem aqui, né senhor? Bom que Deus, faz uma licença Eu vou mostrar como é que é importante o pessoal que vai chegar a 10 Tem uma piora Guarda se precisar A Anastácia chegou Você gostou da Anastácia? A Anastácia tem um porquê, tem um porquê Caralho, meu Eu não vou falar que eu não conheço ela porque graças a Deus, não, assim que é bom Tirar o plástico Vou dar o primeiro peito no banco Entendeu? Isso eu já falei no vídeo, inclusive A moto ser sua Você tem que deixar o plástico e esperar no banco Aê, sua Não adianta se engordar no nome Não é nada Tirar o plástico e fazer Tiveria e luxo É isso, né? É sensacional Bom, agora vem toda aquela novela que vocês gostam Amaciamento Fazer a primeira revista Vamos fazer aqui na K10 também Isso aí 20 e 20 pelo Maravilhosa E a Miria Black, galera Bonita Eu não gosto Nossa senhora O Rafa assim para lá Inclusive, filhos Viu? Mota aqui na K10 Na K10 é óbvio E procura o Rafa, tá? Rafa, pra quem não sabe Só desde 2015 15 Não, desde aqui Mas em 2015 Já comigo Na época que a gente fez o Brasileiro Caramba, claro Dando suporte aqui também Ajudando nós nos enfrentamentos diários Do campeonato O que você quer? É... Desculpa Câmera não avisa nada, pô Câmera não avisa nada Tá aqui ó Pode ir tranquilo, tá? Vem com teste de Covid Tudo já conhecido Já vem com o cotonete Já vem? Já vem na esquerda Obrigado Valeu Valeu Dino Fala pra gente O que que vai rolar aqui? Como é que é a ativação dela? A opção dessas motos São bem básicas, né? É... Vamos colocar a solução de bateria Perfeito Os paracus que vem na caixa de fixação, né? Maravilha Esses paracus aqui serão trocados Que na caixa de transporte Ela vem com esse Claro E... Colocar combustível Configurar o painel Todos os comandos Embreagem Acelerador Ver nível de óleo Tensão de corrente Fluidos em geral, né? O óleo dela original é mais fino Que o... É o homologado pela Cavazate O 1040 Tá, o 1040 Então é a mesma coisa? É, a mesma coisa Tá Basicamente é isso Já gosto do cliente Se quiser regular a suspensão É o meu proceder traseiro também Tá, então vamos sacar as bengalas, vai Se quiser, vamos desmontar a inteira Maravilha Revisa de entrega pronta Rafa no comando Teve até o não sentar aqui, ó Esse é chique, hein? O primeiro de espetar? Vai, vai, vai Pera aí, pera aí Chique demais E ela não é mais caolha, né? Eu sempre quis uma moto com piscar alerta Sempre quis Pera aí Dicadorzinho de marcha Maravilha Dicador de temperatura Desculpa, de combustível De temperatura Trip A Segura pra baixo Aqui ele zera Opa Segura pra cima ele zera Zerou Zerou o B Certo Certo? Aí lá embaixo Temperatura Temperatura externa Temperatura do motor Km por litro O AV E o Ranger Que é o parcial e o total Que ele te dá Top Aí aqui, ó Seleção Começou a piscar Controle de potência Controle de tração O potência Você pode deixar no fundo Ela vai ficar com 136 cv de ligado Direto E o L Ela fica com 70% Porém, ela não te limita no 70% Quando passa de meia aceleração pra mais Ela vai te liberar A potência total Só que gradativa Tá Uma pancada só Entendeu? Aí aqui a gente deixou no L Porque tá chorando Mas você vai carregar Eu vou carregar Aí aqui, controle de tração Você tem o off Que a gente não indica andar delicado Andar pelo menos no 1 Sempre ele vai estar atuando Corrindo O 2 Curvinha Essas coisas Que o pessoal usa mais E chuva 3 e L É o ideal pra chuva Tá? Aí ó Selecionou de novo Já Gravou lá É o seu controle A temperatura já tá subindo aqui ó Luxo Não, eu sou de bola É isso? Sou de bola Carregado o luxo Hora de ir Anastácia Vambora Vambora Que a tua vida começa agora Bom, agora que você já sabe Eu tô na missão amaciamento aqui E... Depois eu faço um porquê Eu escolhi ela Se você me acompanha há algum tempo Vai entender Mas... Eu deixo mais claro ainda Num próximo vídeo Porque é necessário Eu sei que você gosta disso Então tamo de jogada total Aguardo os próximos capítulos E tem análise de queda vindo Porque o nosso canal É uma roda gigante Cada vídeo Um vídeo Pra você sempre querer ficar aqui Felinho Ai!